E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Blasphemous 2, Metroidvania sensacional pra PC e multiplataformas, a gente tá fazendo a gameplay completa, e hoje a gente vai enfrentar a Benedita, e também vamos obter o pulo com dash, dash no ar, e também vamos mostrar aí pra vocês uma área cheia de easter eggs, uma área secreta, vamos lá? Muito bem, a gente está na cidade do Santo Nome, a primeira coisa a fazer é dar uma visitada aqui nela, a gente pegou o frasco de Billy, no último vídeo, e é isso, o frasco de Billy a gente consegue fazer um upgrade, vou falar com essa dona aqui que ela está sendo descascada por querubins para entregar o receptáculo, e aí ó, mais um frasquinho será que a gente tem um Chalice? não, jurava que a gente tinha pego um Chalice bom, é isso, só isso agora, bom, agora a gente vai pra cá, ó tá vendo aqui? o mapa, a gente vai pra coroa das torres chegando lá, a gente volta não tem segredo, chega lá a essa altura, não tem mais segredo o que a gente pode fazer antes é dar uma passada aqui no mercado e fazer umas compras, né? você pode ela está com as estátuas, né? nossa coleção vai cumprir uns todas as estátuas que ela oferece se eu não me engano ainda não é possível legal que tem esse pego aqui precisa do upgrade de hoje pra conseguir upgrade de hoje a vida melhora bastante, viu é verdade, a gente tem um pouco duplo agora, né? só mostrar pra vocês onde a gente está na grades e ruínas tivemos mais uma estátua peregrina com isso obtivemos algumas estátuas que estarão na descrição aí do vídeo a parte a gente vai pra cima temos que ir pela floresta aqui é outro lugar também que é possível avançar aí no mapa tem uma área de inimigos será que a gente pega isso aqui? não o vídeo de hoje já é bastante longo aqui tem uma mulher cochichando gratidão mostrar a sua posição dela próxima entrada floresta a cada duas donas dessa salva o coral dos spins chama, não é floresta mas é uma floresta olha que legal o reflexo do monte ali tem uma cidade mas não tem uma cidade em cima maravilhoso, não é? muito bem, a gente chegou na coroa das torres a gente sabe que tem algo novo por aqui pegar o elevador para chegar lá em cima mais rápido vocês podem ter notado que a gente não está pegando muita coisa tem muito a ser explorado e a gente tem até recursos suficientes para pegar os itens mas a ideia aqui nossa é a seguinte completar o jogo e depois fazer mais vídeos encontrando o restante o que deixa o jogo um pouco mais difícil para a gente mas não para vocês tem um não tá a gente usou para enfrentar o primeiro chefe, eu acho o cara do relógio não lembro mais do meu ovelha e aqui, olha só confira o que temos à venda aumenta a resistência a dano de miasma aumenta a resistência a dano de fogo bom guardar para depois quando a gente estiver mais rico eita basílica das faces ausentes a basílica é um mapa relativamente pequeno ela é como se fosse um puzzle um grande puzzle mas não muito complexo aí vocês vão ver que tem isso aqui e a gente não consegue atravessar isso isso que a gente vai seguir em frente e sair do palácio para ir buscar lá nas duas torres a gente precisa quando a gente está saindo e voltando para a coroa das torres não duas torres beleza beleza as minhas vai ter tipo um desafio, será? não não tem nada já é direto piedade do vento o penitente agora pode executar uma investida aérea ó maravilhoso isso a mobilidade do personagem se transformou completamente a mobilidade do personagem se transformou completamente todas as áreas não exploradas que são permitidas a partir de agora mas isso fica para depois como a gente acabou de comentar vamos manter aqui somente na basílica olha lá olha lá mais fácil né 1.200 lágrimas de redenção aqui aqui tem essa miasma né o personagem não é imune ao miasma salvar salvar e agora a gente consegue sim ir para cima mais ou menos né isso botão de inimigo botão de inimigo que da hora recuperar e bora lá deu ruim já tá de novo uma vez passado não precisa voltar área de inimigos normalzão aproveitar enquanto está simples essa é a primeira versão desse menino aqui nós temos uma árvorezinha tudo ligado a área parece que é até maior mas ela não é olha que coisa horrível interessante legal pra caramba vou botar tantos inimigos vai ficar mais fácil depois né se não me engano aqui a gente já chega na chefe viu é curto assim eu tenho que fazer aqui vou tomar um suquinho da primeira vai da segunda Conseguimos Olha que maravilha Nem foi um pouco sufoco Aqui já é o chefe, curta curta Bem curtinha É um chefe complicado Para jogadores como eu Que tem dificuldade de se manter em cima de uma plataforma Recitemos juntos Essa litânea interminável Cujos versículos Nos acorrentam a uma oração perpétua Que transcende a própria morte Dizendo-se a mim em perpétua oração Vai a Benedita Vocês podem ter notado A gente já tomou um desacerto Ela Ela fica navegando Entre os dois elevadores Acertou Ataques Ataque das bolinhas É o mais cruel É até mais fácil desviar Do que outras coisas Eu não sei desviar disso De jeito nenhum Vamos bem Agora ela derruba um elevador Ela derruba um pouco antes A gente deu sorte A gente deu sorte Foi credo Suta bagulho Assustador mesmo Tivemos três marcas de martírio Para fazer o perguerite Nas armas E agora a gente obteve A chave da oração perpétua Para abrir uma das gaiolas Da pomba São cinco Já foram duas Uma saiu de graça De graça Se contar o amulador Que não deu nada Para a gente Não saiu de graça O milagre O milagre almejava Criar um novo ícone Encarnado para por todo ser reverenciado Um símbolo em que todos os nossos apelos Fé e desejos Comunguem A fim de que nossa força Atenuada e quase extinta Cresça Pomba Que pega para si A cor do couro Fuja do cárcere Flavo Ó E aí Fica a dica Né O templo Saiu da água Tem uma parte do mar Tem que ir para lá Agora Pelo menos no próximo vídeo Né Feito Vou mostrar a pombinha Aí no negócio A gente fez quase tudo Né Vou mostrar para vocês A parte Interessante Tem um anjinho aqui Um querubinhos E bem aqui Tem uma parte secreta Seus amiguinhos Né Já jogou com uns desses jogos Isso aqui foi pedido Para a gente Recentemente Há dificuldade De identificar Dead Cells Que é Eterna nofts Essa menininha Não me é estranho E aqui Silk Song Um pano vermelho Deve ser a roupa Da Hornet Muito bem O que a gente vai fazer Agora Antes de encerrar Foi bem rápido Esse vídeo A gente vai subir Até aqui Ou não Vai descer Que é mais fácil Que for mais fácil Foi bem fácil Descer É fácil mesmo Vou botar mais uns quadros Tem essa bolha horrível Acho que é bastante agradável Né Essa área E infelizmente A gente não tem ainda O upgrade final Vou chegar lá em cima Bom Então é isso Só mesmo Tem uma Tem uma parte Para cá Vou tentar Ali Aqui Só tem uns Quase Uns menos Quase Tem um item Você obteve A cantiga incompleta Aqui no primeiro vídeo Da gameplay A gente Viu um NPC De um cara Com Um monte de braço E mão Criança no colo Oh 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 No Credo. Muito bem, vamos voltar para a cidade. É isso. Próximo vídeo, vamos vir aqui e vai dar tudo certo. Gostaram do vídeo? Tem silêncio há muito tempo. Gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. De nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações e Blasphemous 2. É um Metroidvania indie. Deixe um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.